E hoje, no nosso quadro do mercado imobiliário, nós temos a presença de Sandro Eichenberg. Ele é diretor de lançamento da imobiliária Foxtor, já muito conhecida no nosso mercado imobiliário. Hoje o Sandro vai nos apresentar um empreendimento inédito na Serra Gaúcha. E a gente vai querer saber dele por que inédito. Tudo bom, Sandro? Tudo bom, Silvia? Tudo certo. Nos fala desse empreendimento maravilhoso da Serra Gaúcha. Vamos lá, então, Silvia. Nada melhor do que novidade. E quando a gente fala de novidade da Serra Gaúcha, não é só novidade da Serra, mas também a gente está falando de novidade a nível nacional. Porque a gente vai falar do primeiro Eno Resort do Brasil. Um produto que atualmente a gente só encontra no Chile. E agora ele está vindo contemplar a nossa Serra Gaúcha, nosso Vale dos Vinhedos. Esse lugar maravilhoso para a gente fazer o nosso turismo aqui no Sul. E, obviamente, aproveitar aquele vinho muito, muito especial. Meu Deus! E tu sabe, Sandro, o que eu ouvi falar? Que aí tu tem a possibilidade de ter um vinho no teu nome ou uma espumante. Isso é verdade mesmo, Sandro? Verdade, Silvia, verdade. A gente está falando de um empreendimento que ele veio contemplar. Eu acho que o máximo do que as pessoas que gostam e curtem vinho procuram. Que é tu poder ter o teu endereço na Serra Gaúcha, o teu endereço de lazer. Esse endereço vai ser para te aproveitar, mas tu também vai poder rentabilizar nele. E, claro, que aquela apimentada a mais que é todos os proprietários desse empreendimento são pessoas que vão ter um enólogo para fazer uma consultoria e poder preparar o seu vinho e deixar esse vinho guardado dentro de uma barrica na cave que o próprio empreendimento vai ter. Mas que beleza! E me diz uma coisa de uma pessoa que é completamente cru em vinhos. Me parece que vai ter cursos também lá, né, Sandro? Sim, Silvia, vai ter sim cursos para tu te preparar, para tu conhecer um pouco mais, para tu aprender a degustar, para tu entender o que é um vinho com um pouco mais de tanino, o que é um vinho que fica com mais tempo de guarda, o vinho que é feito por um carvalho da madeira francesa, um carvalho da madeira americana. Quais são as diferenças que esses vinhos têm? Mas que maravilha! Mas eu vou te dizer, além de toda essa beleza que a Serra Gaúcha nos proporciona, para poder ter um empreendimento deste porte, realmente ele é inédito, né, Sandro? É inédito! Sem dúvida! Ele é inédito e ele vem contemplar o que a gente tem visto. Hoje a gente vê a nossa Serra aqui do Rio Grande do Sul como um lugar de turismo extremamente em alta, até para nível nacional. Gramado, hoje a gente sabe que bombando. E aí agora a gente vê o Vale dos Vinhedos se desenvolvendo demais. E o muito legal do Vale é que além de tudo isso, ele também tem a história que tu conhece quando tu visita ele, a história das famílias, a história das pessoas que colonizaram. Extremamente rico da área da cultura, né, Sandro? Muito rico! Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas falando um pouco mais desse empreendimento, gente, quero dizer para vocês que eu tive o prazer de ir lá, onde tem toda uma infraestrutura montada, onde tem já os próprios apartamentos decorados, e ele é impressionante, porque ele é virado para um vale, e nesse vale tu tem uma vista espetacular. Espetacular! E Sandro, me diz uma coisa, qual é o perfil deste empreendimento? São lofts, são apartamentos, como é que é? Então, Silvia, a gente fala de empreendimentos, o empreendimento que foi feito para atender basicamente todos os tipos de público. Então a gente parte desde um loft que vai atender uma pequena família com uma criança, onde ele tem uma cama de casal e ele ainda encontra uma cama de solteiro num formato roupeiro para ocupar bem, distribuir bem o espaço. A gente vai falar também de unidades duplex, né, que são unidades onde tem toda a parte da sala embaixo e o quarto na parte de cima, né, e aí tu vai poder atender até quatro pessoas, chegando a unidades de dois dormitórios que podem tranquilamente atender até seis pessoas. Então realmente atende todo tipo de público, né, Sandro? É uma maravilha. E o empreendimento possui uma infraestrutura legal, tudo? O que é que tem o empreendimento, Sandro? Então, aí vem linkar com aquilo que eu comentei no começo, que é a questão de poder usufruir, mas também rentabilizar em cima dele. O que é super importante hoje. Hoje as pessoas não só compram para poder usufruir, mas também existe a possibilidade de tirar uma renda com isso aí. E este empreendimento proporciona isso, né, Sandro? Perfeito, Silvia, perfeito. Ele proporciona isso, sendo que o teu uso e a tua renda, elas caminham de maneira bem tranquila. Por quê? O empreendimento possui um serviço de hotelaria para administrar o teu quarto, para administrar a tua propriedade, quando tu não estiver usando, né? E com tudo isso, tu como proprietário ou como inquilino, tu tem uma série de serviços que tu só precisa pagar se tu quiser usar. Por exemplo, ah, eu quero um serviço de arrumadeira. Tu vai ter arrumadeira, eu quero um serviço de lavanderia. Tu vai ter um serviço de lavanderia. E tem toda uma parte de infraestrutura montada para esse empreendimento, aonde tu vai ter salão de festas, espaço gourmet, espaço de lazer junto ao vale. Também uma parte de piscina térmica, piscina aquecida, o furô, que é uma coisa que se procura muito na serra, né, para fazer aquele contraste do quente e do frio. É verdade, é verdade. Então, é literalmente um paraíso, pessoal, é um paraíso. Sandro, mas me diz uma coisa, com tudo isso que esse empreendimento oferece, o valor disso deve ser um pouco alto demais, hein? Ah, Silvia, e aí que vem a grande surpresa, tá? Não é tudo isso que a gente imagina. Que, claro, quando a gente fala, né, de um produto, de um Eno Resort, a gente lembra do Chile, a gente sabe que para lá é caro para ir. Mas a gente está falando de um produto que, com mais ou menos os 40 mil reais de entrada, tu já consegue adquirir a tua unidade e tu não vai acreditar. Porque uma unidade, ela não sai muito mais do que uns 420 mil reais. Meu Deus do céu, mas é uma oportunidade única, gente. E outra coisa, né, Sandro, tão perto da gente, né? O que dá em termos de quilômetros daqui de Porto Alegre para a nossa vinícola e para o nosso Vale dos Vinhedos? Perfeito, Silvia. Muito bem lembrado, gente. Fica a 100 quilômetros aqui da capital, né? É realmente muito perto. E tem mais uma coisa, né? Se a gente vai comparar com o nosso litoral, o nosso litoral é um pouquinho mais longe e a gente aproveita ele apenas no verão. É verdade. E lá aproveita o ano inteiro, né? O ano inteiro. Meu Deus do céu, maravilha! E eu, me parece que eu também ouvi falar, Sandro, que as pessoas que tiverem interesse em visitar, existe lá toda uma recepção especial para esse cliente. É verdade isso, Sandro? Verdade sim, Silvia. Lá vocês podem visitar, vocês podem procurar, né, um próprio corretor aqui da Foxtor, aonde ele vai poder marcar com vocês para levar lá. E claro que lá eles vão estar esperando o cliente com aquele encantamento da Serra Gaúcha, onde o cliente vai ser recebido com um almoço muito especial ou com um jantar muito especial para conhecer o empreendimento, conhecer as unidades e, obviamente, desfrutar um bom vinho, uma boa espumante. Mas é um espetáculo. Então, eu quero convidar vocês a não perder essa oportunidade de conhecer esse empreendimento maravilhoso na Serra Gaúcha. Ligue para mim, 99711414, que eu vou ter o máximo prazer em combinar com o Sandro e nós apresentarmos esse produto maravilhoso para vocês. Muito obrigada, Sandro. E a gente volta numa outra terça-feira com mais um novo lançamento, tá? Combinado, Silvia. Um forte abraço. Obrigada.